Você já passou por uma situação onde tudo muda de forma repentina e inesperada? Hoje, vamos explorar o significado de uma palavra que descreve exatamente isso, um brusca. Será que você está usando esse termo corretamente no seu dia-a-dia? A palavra brusca vem do latim bruscus, e carrega o sentido de algo que acontece de maneira rápida, repentina ou abrupta. Imagine um carro freando de forma brusca, ou uma mudança de comportamento súbita em alguém que você conhece. Esses são exemplos típicos de como essa palavra pode ser usada. A brusquidão, termo derivado, pode ser aplicada a comportamentos, ações ou até mesmo a transformações que ocorrem sem aviso prévio. Interessante, não é? Agora, pense no quanto situações bruscas podem mudar o curso de algo de forma inesperada. Você já vivenciou algo que aconteceu de forma tão brusca que te surpreendeu? Compartilhe nos comentários. Então, da próxima vez que algo acontecer de maneira repentina ou surpreendente, você pode dizer que foi uma mudança brusca. Agora que você sabe o significado, use essa palavra com sabedoria. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.